Se eu der capa com meu multi-check Oxi, oxi Sim, rapariga Oxi, foi sem querer Já não gostei Se eu der capa, eu quero um açaí Ah, você vai sair mesmo, só se for pra minha casa Oxi, como não morreu Capacete, né minha filha Você tá de capacete, tá roubando já Eu não tô roubando não Eu tô usando recursos do jogo pra mim não poder gastar dinheiro com você Que você gasta meu dinheiro todinho Pra se lascar pra casa do caralho Se eu der capa, eu quero botão De capa, eu quero botão Que desgraça Não Se eu der capa, eu quero ir no cinema Ah, ela vai dar capa, ela acha Ai, que ódio Se eu der capa, eu quero um botão De novo, só que é isso Cara, que pede o que quer, eu peço o que eu quero Esse moleque é safado, mano Se eu der capa, eu vou pro carnaval sozinha Se você der capa, você vai ficar solteira Se você der capa Caramba, eu nem mirei Você tá solteira, não fala mais comigo não Ixi, mas... Se eu der capa, eu quero seu botico Errou E a segunda chance Não, que roubado, você tinha errado Se eu der capa, eu quero o milkshake do Chiquinho Ela queima e que chegue Ela queima e que chegue Não, Ani Fudeu Se eu der capa, eu quero seu escapamento de lama Você só quer pedir isso Eu quero o seu botico Se eu der capa, eu quero 5k de dimas Não Pra miserar todos os eventos 5k de dimas Ela só quer 5k, só Olha, sou influência da Karina não, filha Ai, Ani, você quer me quebrar, Ani Com certeza Se eu der capa, eu quero seu escapamento de gás Não Errou, errou Errei não, ela usou de ótica Duas vezes, não vale Acabou